Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de maquiagem e é uma make com efeito glow. Sabe aquela maquiagem bem iluminada, com até um pouco de efeito molhada, assim? Essa é a maquiagem que eu vou trazer hoje. Ela é super tendência agora que tá chegando o verão. E eu acho uma maquiagem muito linda, eu acho que valoriza muito o rosto e combina com diversas ocasiões. Enfim, esse tipo de maquiagem é uma das minhas makes preferidas. E hoje eu vou tentar inovar, vou tentar fazer uma pele mais molhada, um iluminador, assim, mais molhado. Sabe aquela coisa mais glow mesmo? Vou tentar fazer isso aqui junto com vocês. E essa é uma maquiagem pra iniciantes. Vocês sempre me pedem makes mais fáceis, com dicas, né? Coisas mais práticas pra quem ainda é iniciante. E eu acho que a maioria das makes aqui do canal são mais pra iniciante mesmo, mas essa eu vou tentar dar algumas dicas, explicar mais algumas coisas, ensinar alguns truques aí pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Gente, eu vim até com o meu cabelo molhado pra combinar com a make glow. Né, não? É porque eu tô gravando um vídeo de finalização. Então enquanto o cabelo vai secando um pouco naturalmente, eu vou fazendo a make aqui junto com vocês. Então se você gostou dessa ideia, desse vídeo de make, já clica muito em gostei. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos de make que vocês querem que eu faça aqui pro canal. Então vamos lá. Nossa, eu falei tanto... Minha boca até secou. Então é isso, vamos lá. Essa maquiagem eu vou começar pelos olhos, porque como eu quero caprichar bastante na pele, eu acho que se eu começar por ela, talvez não dê muito certo. Então vamos lá começar pelos olhos. Vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas. E antes de vir com qualquer sombra, qualquer caneta, eu vou vir com essa máscara em color. E vou escovar os meus cabelinhos assim, mais pra cima. Já pra dar esse efeito mais despojado, assim. Vou corrigindo aqui de forma bem natural as minhas sobrancelhas com esse lápis. Quando você corrige sua sobrancelha com lápis, a dica é você ir fazendo assim, ó. Com a mão bem leve, poucos risquinhos, porque se você for desenhando demais, vai ficar muito forte. E não vai dar um efeito muito natural. E volto com a máscara em color. A máscara agora serve pra esfumar também. E dá mais volume na sobrancelha, sabe? Aí deixa ela com um efeito mais natural, que os cabelinhos ficam mais pra cima. Ficou um pouco grossa aqui, mas depois eu vou corrigir. Na hora de preparar a pele, vou vir com um corretivo e tal. Vou pegar um corretivo mais pastoso que eu tenho aqui. Ele é mais cremoso e vou delimitar minhas sobrancelhas aqui embaixo e já usar como um fixador de sombras. Se você não tem, gente, fixador, coisa específica, tipo um primer pros olhos, gente, usa corretivo. Eu amo usar corretivo. Não vou delimitar muito certinho. Eu quero que fique algo mais... Não muito certinho mesmo. E vou assentando com os dedos. Prontinho, os nossos olhos estão preparadíssimos pra receber as sombras agora. E pra começar, eu vou pegar essa paletinha aqui da Debalme e vou vir com esse tom aqui, que é um marronzinho, mas ele tem um brilhinho assim no fundo que eu acho que vai ficar bonito nessa maquiagem mais glow. Uma dica pro esfumado ficar bem bonito é você ir com a mão bem leve e ir fazendo movimentos circulares, assim, ó. Aí não tem erro. E esfuma sem dó mesmo, ó. Vai, vem. E essa sombra é bem clarinha. É só pra fazer essa base aí da nossa sombra, do nosso esfumado. Se você não tem muita prática em esfumar, da de que é essa, começar com um tom mais clarinho e depois pegar um tom mais escuro, você vai construindo esse degradê. E o pincel faz toda a diferença. Eu tô usando um pincel mais gordinho, fofinho, que me ajuda muito a esfumar. Pronto, fizemos essa base aí do nosso esfumado. Agora eu venho com essa paletinha da Duda Fernandes e vou pegar esse tom de marrom aqui, que é um marrom mais quente e que segue na mesma linha desse que a gente usou, só que esse agora é opaco. Eu vou aplicar aqui no côncavo. Olha só, gente, que cor linda. E vou vindo aqui pra pálpebra também, depositando na nossa pálpebra. E vou aplicar aqui no cantinho do olho também. Não vai ser só no côncavo, ó. Reparem que eu tô aplicando no côncavo e em toda a pálpebra móvel. Não se preocupa se cai sombra aqui embaixo, que depois a gente vai limpar e ajeitar tudo, tá? E agora com um pincelzinho mais preciso, eu vou pegar esse marronzinho aqui mais escuro e vou aplicando aqui, ó. Dando batidinhas mesmo agora. Você vai fazer tipo um formato de um C, ó. Faz como se fosse um C aqui. Vai dando batidinhas pra depositar e também esfumar essa sombra. Uma dica, quando você vai usar muitas sombras, igual a gente usou aqui, é sempre soprar, assim, ó, antes de aplicar, pra tirar o excesso de sombra. Porque se ficar muito pó, muita sombra, vai acabar que a sombra não vai ter pigmentação. Por exemplo, essa terceira aqui que eu vou estar aplicando, se eu não soprar, ela nem vai pigmentar no seu olho de tanto pó que já tem ali, entende? Tá vendo que agora eu consegui pegar o efeito dela, ó? Prontinho. Agora, gente, vou vir com esta paletinha da Ruby Rose que é uma paleta de iluminadores cremosos. Eu nunca usei ela, eu só testei assim. Mas eu vou usar aqui agora junto com vocês. Aí eu vou pegar esse segundo tom aqui, que é um dourado. Vou pegar com esse pincelzinho aqui achatado e vou fazer tipo uma pálpebra luz aqui. Vou aplicando essa sombra aqui no meio do olho. Aí eu firmo ela aqui em cima, ó, e puxo. Pra ficar bem certinho ali em cima, sabe? Gente, parece difícil, mas quando você vai fazer, é bem de boa. Que iluminador mais lindo! Ó como fica. Aí eu volto com esse pincelzinho aqui marrom pra esfumar essa sombra aqui do cantinho, pra não deixar nenhuma marcação. A marcação vai ficar só aqui em cima, mas aqui do lado não. E vou vir com este glitter líquido da Estila. Essa é a cor Kitten Karma, que é um dourado lindo. E vou aplicar em cima desse iluminador. Segura esse brilho. E vou espalhando assim com os dedos. Uou, gente, tá muito lindo. E pego o mesmo pincelzinho, sujinho de sombra marrom, e vou esfumando aqui no cantinho do olho. Gente, fiz aqui nos dois olhos, ó. E é tipo um cut crease, um misturado com a pálpebra luz. Eu acho que dá um efeito muito bonito, bem glow. E é muito fácil de fazer. Gente, reparem que eu não fiz certinho. Não fiz perfeitinho, mas eu já acho que dá um efeito bonito, que dá um efeito bem glow. Então é só você ir tentando aí, testando na sua casa, que você consegue, tá? Não é nada muito elaborado, não. Vocês viram? Só pega o pincelzinho, vai lá em cima e desce, e vai passando. Depois você joga um glitterzinho por cima, esfuma e foi. Agora eu vou colar cílios postiços, que eu acho que essa make glow pede uns cílios. Se você quiser pode passar máscara e tal. Fica a seu critério, mas eu vou aplicar os cílios e já volto. Cílios postiços aplicados. E aí você me diz, Ana, me dê uma dica pra deixar o acabamento dos cílios postiços mais natural. Vou vir com a máscara de cílios. Vou usar essa da NYX, que eu tô amando. Ela deixa os cílios bem separadinho. E vou aplicar aqui nos meus cílios superiores. A parte de baixo aqui dos olhos, a gente vai fazer algumas coisinhas, mas depois que terminar a pele, tá? Eu aplico a máscara só na raizinha mesmo, só pra juntar. Tá vendo que já dá uma diferença de um olho pro outro? Fizer a mesma coisa aqui do outro lado. Pra ajudar a deixar o acabamento mais natural, vou pegar essa sombra aqui daquela paletinha da Debalme, que é um marrom bem escuro, e vou aplicando assim, rente aos cílios. Só pra tirar o branquinho da cola, sabe? Prontinho. Agora... Ai, gente, eu tô amando esse olho assim. Aí eu venho com um delineador preto em caneta, pra dar o arremate final aqui nesse branquinho da cola, pra deixar tudo bem mais natural. Agora vamos começar a pele, que é a parte que eu tô mais ansiosa. Vou fazer algumas coisas aqui diferentes. Como primer, né, assim, pra dar uma hidratada na pele, eu vou vir com esse hidratante irradiante com ouro 24 quilates da cola. Tô espalhando aqui com esse pincel. Gente, é muito importante você preparar a sua pele antes da maquiagem. Algum hidratante, algum primer. Eu prefiro hidratante. Ultimamente tô preferindo hidratante. Ou hidratante e primer. Porque se você não aplica nada dessas coisas e já vai direto pra base, a base... Gente, eu sempre falo, preciso falar sempre, porque às vezes você chegou aqui e caiu só nesse vídeo. Porque senão a sua pele vai sugar a base, porque a sua pele precisa de hidratação. Então é bom você vir com o hidratante antes, porque aí a base vai ficar com um efeito bem mais bonito, bem mais assentado, assim, na sua pele. Espalhei aqui. Mas pra dar aquele efeito de pele glow mesmo, o que que eu vou fazer? Vou vir com este iluminador. É uma novidade da Ruby Rose. Novidade, assim, eu peguei lá na Beauty Fair. É um iluminador líquido. E eu vou aplicar no meu rosto antes de vir com a base, pra deixar a pele toda com o efeito glow. Aplico aqui. Ai, gente, nem sei se vai dar certo, viu? Tô testando aqui junto com vocês. Ah, vai em todo o rosto mesmo. Agora eu vou ter que pôr minha orelhinha, viu? Agora sim, eu venho com a base. Vou usar essa Born This Way, da Too Faced. Essa base é ótima. Eu acho o acabamento dela muito lindo. E vou aplicar aqui e misturar tudo isso. Esse iluminador junto da base. E vamos lá. Eu não sei se no vídeo dá pra ver. Tá vendo que a pele fica com um viço, uma luminosidade muito bonita? Agora, só pra dar uma disfarçada aqui nas olheiras, a base já cobriu bastante. Mas só pra cobrir um pouquinho mais, eu vou vir com um corretivo mais clarinho. Vou espalhando com uma esponjinha. E vou limpando aqui do ladinho também, ó. Pra iluminar abaixo das sobrancelhas, vou voltar com aquela paletinha da Ruby Rose. E vou vir nesse primeiro tom de iluminador cremoso. E vou aplicando aqui embaixo, ó. Ai, gente, o pincel tava sujinho do glitter aqui da Estila, mas ficou bonito. Acho que no vídeo não dá pra ver, mas tá com uns glitterzinhos aqui em cima. Bem de leve, coisa bem sutil. Tá, ainda não terminei a pele, mas aí você me pergunta, Ana, você não vai selar essa pele com nada? Gente, vou. Porque eu não consigo deixar a minha pele sem selar. A maquiagem vai transferir muito, vai ficar muito oleosa. Mas eu vou aplicar um pó bem fininho, e só mais aqui na zona T mesmo, e abaixo das olheiras, né? Pra selar as olheiras. Vou usar esse pó da Renata Mais, pra arela, gente. Esse pó é maravilhoso. Ele é muito fininho, então vai ornar com a maquiagem. Vou aplicar aqui abaixo das olheiras. Como ele é translúcido também, dá super certo. Só aplicar aqui nas olheiras, um pouquinho aqui no nariz, na testa, assim. Pronto. Iluminador líquido da Anis. Esse é o Always We Glow. Ele é lindo, lindo, lindo. Vou vir aplicando aqui assim, ó. Espalhando com os dedos. Olha que efeito lindo. Na minha opinião, a melhor forma de espalhar iluminador líquido é com os dedos mesmo. Eu gosto de espalhar assim. Mas se você tiver um pincel aí da sua preferência, não sei, mas eu gosto de espalhar assim mesmo. Gente, a pele fica um louro diferenciável. Agora eu vou fazer o contorno do rosto e vou usar essa paletinha Auriem. Gente, ela tá toda assim, cheia de marcações dos meus dedos. E olha só que coisa mais linda. É tipo uma nova linha da Eudora e eu fiquei apaixonada. Pro contorno não ficar aquela coisa muito opaca, eu vou tipo misturar aqui junto desse iluminador e vou aplicando. Lush, vou usar o da Duda Fernandes pra arela, que ele é um tom que eu gosto e ele tem uns brilhinhos. Não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Mas ele tem uns brilho... Ó, dá pra ver sim. Ele tem um brilho lindo. Cliquei muito! Menina de Deus, vai espalhando. Como a pele não tá com pó, né, o pó que a gente tá aplicando agora é o blush, aí fica forte, menina. Então se você é maneira aí na sua mão. Batom, eu vou usar o Nude Pá da Mari Maria. Eu tô amando os batons dela, gente. A embalagem do batom até combinou com a maquiagem. E essa maquiagem, gente, combina com qualquer batom. Vou aplicar minha aguinha da NYX. Essa água ajuda a fixar. E essa daqui, que é a The We Finish? The We Finish? Não sei como é que fala. É porque tem a Matte Finish e tem essa daqui. E essa daqui é pra dar esse efeito mais glow mesmo pra pele. Uh! Toma um banho mesmo. Vou vir agora com esse gloss da Blanche. Blanche, Blanche. Lip Volume e Alurônico. Ele promete dar aquela... Deixar o seu lábio mais volumoso. Se você aí não tem uma aguinha assim, você pode usar uma água termal e tal só pra dar um efeito mais glow e pra deixar a pele mais uniforme, sabe? E foi esse o resultado final da nossa make bem glow. Eu já fiz outras maquiagens estilo glow, assim, iluminadas, mas essa é uma das primeiras com esse efeito mais molhado, assim, sem selar completamente a pele, com o iluminador líquido, né? É cremoso, com gloss, com essa pálpebra luz. Como vocês viram, a gente não iluminou o cantinho aqui. Esse é um diferencial também, mas não deixou de ficar uma maquiagem totalmente iluminada. Então eu gostei muito, como eu disse, né? Combina com qualquer cor de batom. Você pode se inspirar e fazer do jeito que você preferir aí, se você quiser selar, né? A maquiagem, se você ainda não estiver acostumada com esse glow, assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido o passo a passo e se inspirado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!